Eu comecei a ver o que as mulheres queriam. Então elas queriam ter mais participação no parto, não serem apenas pacientes passivas, serem pessoas ativas no parto. Elas começavam a discutir muito as questões dessas intervenções que a gente faz no parto, como eu disse, romper artificialmente a bolsa das águas, ligar o citocina. Então a partir, vamos dizer, do final da década de 90, é que eu me encantei com o chamado parto humanizado. Parto humanizado não quer dizer parto normal a qualquer custo, é evidente. Ninguém vai arriscar a vida do bebê ou da mãe apenas para ter um parto normal. Parto humanizado significa também parto seguro, aquilo que o profissional perceber que é o momento melhor para acontecer o nascimento. Na grande imensa, a maioria das vezes, é o parto normal, natural, sem intervenções. Mas em algumas situações é preciso fazer intervenções, dentre as quais a operação cesariana, que é uma operação salvadora. Mas é uma dificuldade, porque mudar paradigmas é muito difícil. Mas é fundamental para que a gente consiga melhores resultados. Afinal, o Brasil não é só campeão mundial de cesarianas, ele é campeão mundial também de problemas que acontecem no parto. Morte materna ainda é muito alta comparada com países de primeiro mundo. Na Inglaterra, na França, no Japão, morrem sete mulheres a cada 100 mil bebês que nascem vivos. No Brasil, isso é dez vezes maior. Morrem setenta mulheres. É uma vergonha, é um absurdo. E muitas dessas mortes provavelmente podem ser evitadas, através de um bom pré-natal, de uma boa assistência ao parto. E morrem muitos bebês ainda que não deveriam morrer. Existe um outro modelo de atendimento, que é um modelo mais de... Não tirando a tecnologia, quando ela é necessária, evidentemente, mas tendo o enfoque do protagonismo, de acreditar na natureza, de acreditar que a maioria das mulheres consegue, desde que tenha apoio. Não adianta só ela ter uma bacia, uma pelve ótima, um útero fantástico que contraia bem, um bebê bem posicionado, tudo bonitinho, mas é preciso não só querer ter o parto, como se diz, o parto se dá entre as orelhas, como o Ricardo Herbert Jones fala, mas também ter uma equipe que a apoie, uma equipe que não desista logo na primeira dificuldade para o parto. Logo, por exemplo, se um parto começa a apresentar alguma dificuldade nas contrações uterinas, não desista. Não é porque rompeu bolsa, ficou um tempo com a bolsa rota, que isso vai dar necessariamente problema. Não é porque o bebê eliminou o mecônio, que são as fezes, que isso necessariamente vai ter problema. Cada dia a mais me convenço que esse é um caminho válido. É um caminho que, quando você supera mesmo algumas dificuldades, não é porque uma mulher tem alguma patologia, algum problema, diabetes, por exemplo, pressão alta, problema cardíaco, que ela não possa ter também um parto normal, natural, sem intervenções desnecessárias. A falta de dilatação do colo uterino, na grande imensa maioria das vezes, é a falta de paciência na espera da dilatação. Se a mulher não está em trabalho de parto, não há por que ter dilatação. Portanto, o exame ginecológico, feito através do exame de toque vaginal, a procura da dilatação, quando a mulher não está em trabalho de parto, é desnecessário. Ou seja, quem propõe fazer toque vaginal, no final da gestação, tipo 37, 38 semanas, ou até um pouco mais, ou um pouco antes, está procurando um motivo para fazer uma cesárea. Então, a falta de dilatação, na grande imensa maioria das vezes, essa mulher não está em trabalho de parto. Se ela estivesse em trabalho de parto, a dilatação viria. O que precisa é ter paciência para que essa dilatação aconteça. O parto domiciliar, ele é uma alternativa segura, nos casos de uma gestação de risco habitual. Antigamente, se já falava em risco baixo, baixo risco, né? Desde que a mulher queira, então a iniciativa tem que partir da mulher, desde que a gravidez continue de baixo risco o tempo todo, e mesmo no início do trabalho de parto, e durante toda a evolução do trabalho de parto, ele seja normal, desde que seu companheiro ou companheira aceitem e sejam convencidos que o risco, nessa gestante de risco habitual, é o mesmo parir em casa ou parir em hospital, e desde que ela tenha o chamado plano de contingência, né? Ou seja, um plano B, em que, havendo a necessidade de uma remoção, de um transporte dessa gestante, ou mesmo de um recém-nascido que precise de um hospital, que esteja até 20 minutos da casa dela. Eu costumo até dizer que os partos que me deixam mais satisfeitos, a mim, profissional, é aquele que eu não faço nada, que eu estou apenas ao lado da mulher, do seu companheiro, atendendo, observando, vendo a necessidade de fazer alguma coisa, mas quando não é necessário fazer nada, não fazer nada. E esse é um aprendizado muito difícil, porque o médico, na sua formação, ele é compelido a agir. Ele não é ensinado a esperar, a ter paciência, de esperar o processo acontecer de maneira adequada. Se esse processo durar 24 horas, que seja 24 horas, qual o problema? O último congresso paulista de ginecologia e obstetrícia que aconteceu o ano passado, e que havia mais de 7 mil inscritos do Brasil inteiro, médicos, pela primeira vez nós tivemos oficinas de atendimento ao parto normal. Quer dizer, coisas que a gente fala, não é possível, como é que não se pensou nisso antes? É preciso reciclar. A obstetrícia muda, mas também o treino é preciso ter. É preciso reciclar. É preciso reciclar. Obrigado.